Uma parada que vai rolar, até deixar avisado os nossos fãs, dia 26 de junho é aniversário do Mítico, né? E aí a gente falou assim, caramba, não tem nenhum lugar que nós foi e nós trocamos as ideias da hora, né? Sobre a nossa vida. Certo. Então dia 26 de junho eu vou fazer um podpá com o Mítico sobre o Mítico. Caraca, que foda. Entendeu? Então eu vou destravar ele ali, né? Vai trocar as ideias, eu vou entrevistá-lo. E aí dia 18 de julho, que é o meu, aí é o contrário. Aí ele vai ficar me perguntando. Entrevistar ele, tá ligado? Porque eu falei assim, mano... E tipo, tem que ser um bagulho tipo, sem papas na língua. Honesto. O cara sabe da infância dele, essas coisas. É, bagulho da hora. Porque eu acho que chegou um ponto que a galera tem que... De abrir o coração, né? Isso, e eu acho que a galera que acompanha o Podpá às vezes perde um pouco assim, meio do igão, não sabe muito bem o que a gente realmente pensa, o que a gente realmente faz, sabe? Mas é totalmente diferente do que eu trocar uma ideia com ele, entrevistar ele, porque eu sei o que eu ia perguntar e etc. Então, tipo, essa é muito boa. É a mesma coisa vocês trocar uma entrevista, você sabe muito bem o que você ia perguntar pra ele. É, com certeza. Então é tipo isso. Eu já vi umas cinco perguntas aqui na cabeça. Tá fechando mais cinquenta presença, né? Lança uma pra ele. Que presença, tá doido? Não, a primeira é que, tipo assim... Hum... Não, eu vou falar... É, fala? Pode falar? Cuidado. Não, fazer uma pergunta... Não, pergunta... Uma pergunta sincera. Pergunta de amigo. Vai expor sua parceira. Sem expor você. Qual que é seu maior sonho? Aí, ó. Coisa boa. Pode falar, viado. Qualquer coisa. Se você pudesse apertar um botão agora, gordão. Você, tipo, esse botão fosse assim. Vou realizar no... Papo Ed, só pra... Viado, esse bagulho é pesado. Hum... É um bagulho mil graus. Ok. Vou mexer com o sentimento do gordão. Cuidado. Vai fazer o gordão chorar. Vou fazer ele chorar. Não faz, não. Cuidado. Qualquer coisa, gordão. Esse botão aqui, ó. Pum. Tá ligado lá no céu. Ah, ia... Você vai apertar. O que você pediria? Ah, viado. Tipo, o que eu queria? Qualquer coisa, viado. É Deus Todo-Poderoso que vai te dar. Tipo, tem coisas que não tem como, né, viado? Voltar atrás, tá ligado? O que você queria, viado? Ah, viado. Eu queria minha mãe e minha avó de volta, viado. Caralho, viado. Eu sabia que ele ia falar isso. Mas aí você quebra todos nós. Aí você me foque, né? O bagulho é louco, né, viado? Você é louco, viado. Não, por isso que eu tô falando. Nós que tem família presente, tudo, pá. Todo mundo bem saudável. Tem que valorizar, cuidar, tal. Trazer pra perto. Então é isso, gordão. Marcha, viado. Fica mal assim não, tá ligado? Fica não, viado. Aconteceu, aconteceu, eu sei, é triste pra caralho. Meus pés, mas... Você tá, viado, papo é ser um moleque amado por todo mundo, viado. Mas agora profissionalmente. Profissionalmente. Ah, profissionalmente? O que você quer fazer? Você tem vontade do quê? Você tem vontade de ter um programa? Você tem vontade de ser apresentador? Ou você quer, tipo... Ah, meu bagulho é viver de Instagram mesmo. Eu quero montar uma casa. Ah, quero cantar, sei lá. Montar uma hamburgueria, porque eu gosto de ter um negócio. Sei lá, viado. Porque, tipo assim, o bagulho da comunicação, pelo menos pra mim, chegou no meu colo... Não vou falar do nada, porque não foi do nada, mas é meio que, tipo assim, eu não imaginei que hoje eu estaria fazendo isso, que a gente já tá comunicando e a gente... As pessoas iam olhar a gente como referência. Iam ter uns moleque maior mil grau da hora que eu chapo, gosto pra caralho, ia virar pra mim e falar assim... Chapa! 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 Que é meu sonho eu falar aqui pra... Isso pra mim é, mano, uma vitória do caralho. Cara, eu e o meu parceiro construímos um lugar que vem outro parceiro mil grau, vai olhar pra mim e falar... Nossa, viado, meu sonho tá aqui. Então isso é um bagulho muito foda. Isso é louco. O que você tem vontade? Tipo assim, viado, quero, sei lá, quando eu vou fazer uma bagulha assim... Viado, tipo assim... Eu sou um moleque... Pá, eu não ligo pra essas paradas de dinheiro. Tipo, eu não me apego nessas fitas, tá ligado? Pique meu sonho mesmo, viado. É dar uma casa pra minha família, velho. Tipo, e hoje eu tô trabalhando pra caralho pra isso. Depois que eu conquistar isso, viado, já era. O resto é mérito, irmão. Eu só quero dar uma casa pra minha família, deixar minha família fofa. Minhas irmãs, tá ligado? Minhas tias, tá ligado, mano? Vocês moram em quantos? Eu tenho uns primos, tá ligado? Sobrinho. Família grande. Que é do mundo, tá ligado? Mas você vai comprar a casa, você tem que pensar... Só quero ajudar nosso amigo, viado. Tipo assim, viado, de verdade. Pensar de amigo, de coração. A gente tem que ter uma... Lógico, a gente quer nossa liberdade financeira, mas a gente vai pensar... Pô, comprei a casa. Você não... Irmão, você tem 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70... A gente tem a vida inteira, a gente é novo, a gente tem a vida inteira pela frente. Então, mano, focar em não esbanjar muito, guardar o dinheiro, investir em coisa que vai te dar retorno. Pra você, irmão, papo Ed, se tudo der errado, vai, não sei o que diz, vamos por... Hoje, sua renda vem só do Instagram. Se Deus do livre acontece, vai, perdeu o Instagram, você vai... Tem que ter outra renda. Mas aí, viado, mas aí é outra coisa. Vocês perguntaram qual que é meu sonho, irmão. Meu sonho é deixar minha família fofa. Não, sim. Agora, mediante desse sonho que você falou, pô, eu quero só comprar casa pra minha família e o resto é mérito. Mas aí, irmão, olha aqui, olha aqui. Tem que continuar. Você não sonha em ter uma... É, qual que é o seu sonho, irmão? Você não sonha em ter uma... Meu sonho é... Eu tenho vários sonhos, quer que eu... Quer todos os meus sonhos aqui? Não. Ah, meu sonho é ter uma X6, meu sonho é ter uma URSS, meu sonho é ter um helicóptero, meu sonho é ter um jato. Você falou mais mais. Mas eu falei, meu sonho, irmão, meu sonho é deixar minha família fofa. O principal. Meu sonho é dar uma casa ali pra minha irmã ali, tá ligado? Ó, puxei. Aqui, ó, lá no tamboré, lá. Toma aqui, ó, essa casa aqui é sua. Mora aí, cuida dos meus sobrinhos aí, certo? Vou dar aí, ó, 200 mil pra vocês por mês, certo? Toma ali aí essa empresa aí pra você cuidar. Pra você cuidar, eu tô indo embora. Vai pra onde, gordão? Você vai pra onde? Boa, boa. Vou curtir o mundo. Boa, boa. Chupa o pintinho do tio, chupa o pintinho do tio. Não, e ainda vou mandar, ó. Chapa. Chapa, caralho. Você vai ficar quentão. É três do Cartola, caralho. Não, isso aí acho que é o sonho de nós tudo, que é... Mano, meu maior sonho foi. Eu posso falar? Ó, eu consegui. O Igão conseguiu. O quê? Eu acho que é o maior sonho é nosso. É tipo, essa semana eu consegui outro passo que eu tava almejando. Foda. Era tipo assim, eu dei uma... Fala não, hein, fala não, mano. Se eu não fiz pra minha família, vai ficar mó feio. Não, não, você faz já. Eu dei um acaso muito foda pros meus pais, pro meu irmão, que virou papai e tal. Porra, com piscininha, condomínio, Belém, tá ligado? Aí esse foi o meu primeiro passo. E aí agora eu consegui dar plano de saúde, plano de vida, saúde, sei lá, pra toda a minha família. Tipo, meu pai, minha mãe, meu irmão, a mãe dele, meu sobrinho. Então, esse tipo de coisa meio que te dá um gás pra você continuar nessa vida. Eu tenho uma vida muito louca, eu não paro nunca. Então, tipo assim, aí quando eu consegui aumentar o máximo de plano de saúde da minha família, que o meu sobrinho acabou de nascer, eu pago a casa lá deles, eles estão tudo bem. Eu falo, caralho, agora parece que a minha vida tá tipo, parece que eu consegui o que eu queria. Então, agora eu tô meio que tipo assim, tô começando aí pela realização profissional mais. Eu não tô mais jogando o game só pela grana. Tipo, nossa, eu preciso ganhar isso porque eu preciso ajudar a minha família. Eu já cheguei naquele ponto que tipo assim, mano, já tô ajudando a minha família, tá tudo certo. Minha família tá bem estruturadaça agora. Tipo, plano de saúde, etc. Falei até ontem pro Igal, falei, caralho, tô mal feliz que agora eu pago, eu tô botando um plano de saúde geral pra minha família. Então, tipo assim, é uma resposta que você tem, mas só que quando você consegue, é tipo assim, uma satisfação pra você, tipo, uma realização muito foda. É tipo, caralho, minha mãe tá com plano de saúde foda, tá numa casa com segurança, não tá aqui comigo, mas tá lá, tá tudo suave, tá ligado? Não tem preço ainda. Essa é a maior realização do mano de quebrada. É deixar sua mãe, sua família confortável, é igual você tava falando, da casa. É isso, mano. Então, tipo assim, quando você conseguir isso, você vai falar, porra, parece que você entende o sentido da vida, tá ligado? Só que o mais louco também é aproveitar esse percurso. Tipo assim, porque, mano, é o que eu sempre falo, não lembro de quem escutei isso, mas eu trouxe pra minha vida, que a gente tem que aproveitar o caminho. Porque, tipo assim, é o que mais dura, né, gordão? Tipo assim, querendo ou não, você conquistar a casa das suas irmãs ali, da sua família, vai demorar mais do que o momento que você puder conquistar. Porque o momento é só você vai lá comprar e vai entregar, tá ligado? Só que já valoriza a sua batalha, a sua conquista, tá ligado? De você estar assim. E eu acho que eu entendi o que o Mau Mau quis dizer, de tipo, é que nós é tudo desbocado, né? Mas eu acho que é só nós de, tipo assim, você ter mais ferramentas pra ganhar dinheiro. Não relaxar na hora que comprar a casa pra mãe. Tipo assim, já fiz, agora for. Não pode, é isso que eu falei pra ele. E quando você entra nesse bagulho, é tipo assim, mano, é um caminho. Deu a casa, deu o plano de saúde. Você vai trabalhar mais, você fala, o que eu posso mais agregar pra minha família? Melhorar, uma casa de veraneio, você quer a família junto. Você vai crescendo, você vai falar, meu Deus do céu. Você sempre quer mais. É, você vai querendo mais e não é por mal. É tipo, você quer o bem de todo mundo, tá ligado? Eu, tipo, eu tinha muito... Eu, ó. Eu tinha um sonho de, vamos supor, era um sonho meu ter uma Porsche, tá ligado? Ah, tinha um sonho de ter uma Porsche. Pum, conquistei. Aí eu queria morar bem, mano. Tipo, eu moro bem hoje, só que onde eu tô morando é alugado, tá ligado? E aí eu fui, comprei na planta uma cobertura. Pica, pica. Caralho. Comprei na planta. Tipo, eu nunca falei isso. Tô falando agora que, tipo, é um sonho que eu realizei, tá ligado? Que bom, mano. Parabéns. E aí, tipo, vai ficar pronto só daqui três anos. Mas vai ficar pronto. E é tua. É minha. E, tipo, eu tô já procurando uma casa num condomínio pra comprar agora. Outro sonho. Pica e minha mãe, viado. Você tá assim, gordinho? Não, calma aí. Tipo, minha mãe hoje, viado, papo reto, mano. Falta nada. Tem o baguio dela lá, o convênio. Dinheirinho, tudo. Mano, falta nada. Dei um carro zero pra minha mãe. Tipo, mano. Mano, minha família, quem precisa de ajuda, pum, eu ajudo. E eu penso assim, no meu sonho, eu quero dar uma vida boa pra minha família. Se bem que, tipo, a minha família é bem. Meu pai tem empresa, tá ligado? Minhas irmãs, todo mundo é da hora. Minha irmã mais velha tem empresa também. Você quer dar um up? Eu, era o meu sonho de verdade, viado. Eu vou falar pra você, não é nem bagulho de bem material. Tipo, o meu sonho de verdade é ser pai. Papo reto. Tipo, o meu sonho mesmo. Eu viado, mas... Ué, mas... Mas você, tá ligado? Ó, o olhinho até deu uma lagrimada. Que que é isso? Ah, porque eu sempre quis ser pai, tá ligado? Vai ser, com certeza. Lógico. Não, legal. Senti que esse é seu sonho, viado. Você é louco, viado. Juntou os quatro gordões e começou a chorar. Ô, você, papai, vai ser uma das coisas mais legais do mundo. Muito foda. Imagina você, eu vejo você, papai. Filho, quer queira ou não? Quer queira ou não, filho. Hoje é jizinho com o papai. Rock and roll e bagudinho. Você olha pra ele e fala assim, filho, sem chorar e boa, boa. Viado, seu filho é seu coisinho, vai dar a hora do mundo. Ou ela, né? Resenha, ele ou ela. Vai ser foda. Resenha, mamalzinho. Vai. Imagina o mamal, mínimo, mamalzinho. Vai. Que da hora. Qual que é o seu sonho? Nossa. Ah, era o lance de ajudar a família. Agora, mano, eu acho que agora é... Vi... Ficar feliz, mano. Ah, não, viado. Não é possível. O que aconteceu, gordão? Me mandaram aqui agora. Eu acho que é uma música produzida. Eu chupo o pintinho do tio. Não, para. Ah, não. Não é possível. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Calma aí. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Isso é verdade. Cadê, cadê? Calma aí. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Caralho, viado. Ah, não, viado. Ah, não, viado. O que é isso? Eu não sei quem é. Me mandaram, ó. Ó, ó. Juro por Deus. Olha aí, irmão. Chupa o pintinho do tio. Nossa, pegaram o WhatsApp dele. Viado, sabe qual que é a meta agora que você tem que fazer? Chupa o pintinho do tio. Nós quatro vai sair ali, né? Vai fazer um reels no teu Instagram. Chupa o pintinho do tio. E amanhã essa música é top 50. Ó, ó, não, mas vou botar um salve pro cara que fez aqui, ó. É o Dan Soares no beat da Love Funk. Ele que fez. Mas não explana o celular do gordão, hein, viado. Pelo amor de Deus. Chupa o pintinho do tio. Pera aí, vamos ver. E calma aí, não registra aí não. Não derruba nós, irmão. Chupa o pintinho do tio. 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 Caralho, cuzão. Ó, 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 ó. Chupa! Chupa! Caralho. Caralho. E tem MCT ainda. Chupa! Entendeu, Gordão? Cê é moda, viado. O que cê fala vira música, truco. Então, é, aproveita. Eu entendi o que o Mau Mau quis dizer. Cria outras plataformas pra você buscar esse dinheiro, viado. Ó, uma vez falaram assim pra mim. Não deixa todos os ovos numa cesta só. É, essas as ideias. Mano, se puder fazer um bagulho que nem a, tipo, pô, o Gordão... Meu, juro por Deus, eu falei pra ele. Irmão, eu fiz vídeo com ele. Eu vou fazer vídeo com ele. Eu vou botar no meu... Mas eu quero que ele faça o canal dele. Sim, pô. Mano, cria seu bagulho. Irmão, vamos supor, Deus, o livro acontece qualquer coisa numa rede social. Você tem outra pra falar pro seu fã. Por que você não cria um canal? Cria um canal. Eu tenho um, viado, um canal criado. Ô, Jesus. Mas solta, né, caralho? Cê acha que daria bom ele no meu... Ó, viado. Não, amorto, viado. Agora é o momento, agora é o momento. Irmão, cê tá aberto. É um milhão de views lá junto com o Cariani fazendo os bagulho. Cê acha? Bombado. Todo mundo faz, sabe, viado? Cê pode fazer um conteúdo complementar ao do Cariani. Complementar. Que é tipo assim, ó. Rapaziada, hoje eu vou lá, não sei o quê. De dele vlog, viado. No seu dia a dia, hoje eu vou lá, tá difícil. De dele vlog. Compartilha a sua... Qualquer coisa, viado. Tipo assim, ó. Suas inseguranças, os medos. Isso, o que tá difícil pra você. Fala, mano, porque, rapaz, de papo, papo reto. Cê acha que tem quantas pessoas numa situação parecida com você que tá se inspirando em você, viado? Várias. Muitas, verdade. Então, tipo assim, se você pegar e fazer um vídeo e falar assim, ó, rapaziada, hoje não tá fácil, mas acordei pra aí, pum. Mano, minha dificuldade tá sendo essa, 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 sei lá. Gosto de comer isso aqui pra caralho. Mas, mano, tô no foco, já emagreci tantos quilos. E vai, viado, compartilhando, que ali você vai criando a sua base. É o que o Mamão falou, viado. Tipo assim, muito louco o que o Cariano tá fazendo com você, mas, mano, tá no canal dele. Muito foda o que o Mamão faz com você. Tá no canal dele, mas você tem que meter marcha na área. Você vai ganhar mais dinheiro e ainda vai ter a sua imagem. E continuar. E o seu público. Vai continuar, tipo, você, eu, que nem eu. E a sua cabeça também vai... Pra gravar, viado. Vambora, vamos crescer juntos, vamos... Viado, a gente trabalha com isso, irmão. Ó, eu e o Mítico... Tem que ter seu canal, mano. Eu e o Mítico em 2015, a gente tinha um grupinho assim. E a gente se juntou pra crescer, mano. Lógico. E a gente foi assim, crescemos. Hoje estamos aí, tá ligado? Ligeira.